Oi, minha gente. E aí, bom dia. Vamos iniciar mais uma semana, né? Graças a Deus. Espero que vocês estejam bem e bastante dispostos para encarar mais uma semana de aula. Bom, a aula de hoje a gente vai conversar, né? Vou explicar para vocês o último assunto do Caderno 1, né? Para a gente encerrar o Caderno 1, que é a respeito dos ciclos biogeoquímicos, né? A gente teve todo esse caderno falando sobre a ampla, né? Área da ecologia. A gente já viu como é que os seres vivos se posicionam, né? Dentro do nosso planeta, como é que eles se relacionam, né? Tanto em busca de alimento, como é que essa energia é passada de um ser para o outro. A gente também viu as relações ecológicas, né? Que um ser mantém para o outro, além da alimentação. A gente viu inquilinismo, comensalismo, mutualismo, entre outras relações. E a gente finaliza o Caderno 1 com os ciclos biogeoquímicos. Então, o que seria ciclos biogeoquímicos? Primeiro que ciclo, né? Quando a gente fala de ciclo, ciclo é algo que tem um ponto de partida e retorna à mesma posição inicial. Isso seria, né? A tradução do que seria um ciclo. Biogeoquímicos. Bio, de vida. Geo, de terra. Químicos, de elementos químicos. Então, os ciclos biogeoquímicos é o ciclo dos elementos químicos presentes aqui na Terra, que precisam, né? Que são extremamente importantes para os seres vivos e que precisam da ação dos mesmos, né? Dos seres vivos, para poder, né? Ficar circulando dentro do nosso planeta. E aí, a gente vai abordar, né? Alguns elementos específicos e a gente vai falar justamente como é que eles ficam se mantendo aqui no nosso planeta, né? E participando da vida dos nossos seres vivos. Certo? Vou começar a apresentar aqui para vocês. Vou botar para apresentar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem aí, né, os ciclos biogeoquímicos, tá? Bom, a gente vai abordar alguns elementos, né, eu coloquei aí a água, o nitrogênio, o oxigênio e o carbono, mas ainda a gente tem o fosfo. Todos esses elementos são elementos químicos extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Esses elementos químicos, de uma maneira ou de outra, estão presentes dentro dos seres vivos. E são moléculas extremamente importantes para a construção, né, de alguma molécula importante ou de alguma área do ser vivo, tá? Bom, então, ciclos biogeoquímicos é um ciclo em escala global, né, dentro do universo todo, dentro do nosso planeta, de elementos ou substâncias químicas que precisam, né, da participação dos seres vivos para se renovar dentro do planeta e são de extrema importância para a composição dos seres vivos. Então, os principais ciclos que nós vamos abordar é o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo. Bom, antes da gente passar especificamente, né, para o ciclo da água, a gente vai ter que analisar umas situações antes, tá? Mas a gente vai dar início aí ao ciclo da água, vai ser o primeiro elemento que a gente vai discutir, né, a respeito do seu ciclo. Bom, o ciclo da água, a água é o elemento que está em maior abundância presente nos seres vivos, né, cerca de 70% do material corporal, por exemplo, de um ser humano, é formado por água. 75% da superfície da terra é coberta por água. A gente vai discutir isso mais na frente, né, no próximo slide. Mas apenas 1% dessa água está disponível para o consumo. Onde é que a gente encontra, né, reservatórios de água? Oceanos, rios e lagos. O homem, né, ele acaba participando, né, desse ciclo, não de uma maneira, ele vai participar de duas maneiras. Tá tanto na renovação da água, mas também ele acaba fazendo com que esse ciclo, ele possa ser interrompido, como no caso do desmatamento e da eutrofização. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um gráfico, tá, onde a gente vai ver justamente aquela distribuição da água no nosso planeta. Eu falei para vocês que 75% do nosso planeta é coberto por água, tá? Só que desse 75% que a gente tem, 97% dessa água está nos oceanos, ou seja, é água salgada, inapropriada para consumo. 2% aqui, ó, 2% está na forma sólida, ou seja, está na forma de gelo, né, lá em forma de gelo, né, lá na escalota colada. Aqui, a gente tem 0,58% na umidade do solo e 0,001% na atmosfera. Isso aqui é o mínimo, tá? Geralmente a gente só contabiliza os 97% do oceano, os 2% das calotas polares, porém, aqui, ó, tá, a gente vai ter os lagos e rios, que são a água que dá para se utilizar, né, como consumo, certo? Então, a gente só teria aproximadamente essa porcentagem aqui, né, para consumo, é adequada, né, de água adequada para consumo. Bom, antes de a gente falar do ciclo da água, eu preciso que vocês relembrem algumas transformações. Essas transformações de estados físicos, a gente tem três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E todos os elementos químicos, eles passam por essas transformações, né, de acordo com a quantidade de calor que ele recebe ou perde. A mesma coisa vai acontecer com a água, a gente vai focar na água, tá certo? E eu gostaria de focar em dois processos de transformação, a vaporização e a condensação. Mas antes, vamos pensar, né, numa coisa do nosso cotidiano. A mãe, ela bota a panela lá para ferver, né, com água para ferver, para poder fazer o macarrão, por exemplo. Então, ela bota, né, uma panela cheia de água e bota no fogo, até essa água começar a apresentar borbulhas, né, até essa água começar a ferver. É justamente esse processo de ferver que você começa a observar a saída de uma fumacinha ali dentro da panela. Aquela fumacinha, ela é chamada de vapor. Vai deixar de ser água? Não, eu só estou trocando o estado, essa água vai ser encontrada. Minha mãe colocou na panela água líquida, certo? Essa panela, ela começou a receber calor. Eu aumentei a temperatura dessa panela, né? Então, a água que estava dentro dela também começou a elevar a sua temperatura. À medida que ela ia absorvendo o calor, ela ia ficando cada vez mais quente, mais quente, mais quente. E esse aumento dessa temperatura faz com que ela atinja uma temperatura de 100 graus Celsius, né? E aí ela começa a ferver, a borbulhar. Ela começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. Porém, essa vaporização, a gente pode ter de dois tipos. Ou uma ebulição ou uma evaporação. Qual é a diferença? A diferença é o tempo da transformação. Todas as duas aqui, elas vão fazer a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Porém, na ebulição, esse processo é muito mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma fonte de calor, né? Que consegue fazer com que essa temperatura aumente muito rápido. Como, por exemplo, da panela, né? O fogão. Eu consigo aquecer muito mais rápido. Eu tenho uma quantidade de calor ali muito maior, né? Sendo colocada na panela. E a evaporação? Então, quer dizer que na ebulição, eu vou passar do estado líquido para o estado gasoso numa rapidez muito grande. Ou seja, eu atinjo a temperatura de 100% rapidamente. No processo de evaporação, é a mesma coisa. Eu vou passar do estado líquido para o estado gasoso. Porém, o tempo de transformação vai ser mais lento. Por quê? Porque eu vou usar uma fonte de calor, né? Que não vai ser, que não vai fazer com que essa temperatura aumente rapidamente. Vai ser mais lento, certo? E aí, a gente tem o processo de evaporação. Então, nesse caso aqui, quem seria a minha fonte de calor? Eu, vamos pensar em pegar a mesma panela com água e botar no quintal de casa, né? Num dia. Num dia de sol. Se você deixar essa panela, né? Essa vasilha com água exposta durante todo o dia e você tiver marcado a quantidade inicial e a quantidade final, você vai perceber que houve uma redução. Do mesmo jeito, se a gente pensar a panela lá no fogão. Eita, minha mãe é uma panela com a água no fogão e esqueceu. A água, ela começou a ferver, começou a evaporar e vai chegar um momento que ela vai ficar sem nada, seca. Por quê? Porque toda a água que eu tinha dentro da panela saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Evaporou. Se transformou em gás que agora vai ficar na atmosfera. Certo? Se eu pegar a mesma panela com água, marcar a quantidade dela na vasilha e botar ela exposta no quintal de casa, exposta ao sol, depois de um determinado tempo, depois de um dia, vamos dizer assim, e você for analisar a quantidade de água que tem ali, enfim, na água, você vê que a quantidade reduziu. Por quê? Porque a água, a vasilha com água também foi exposta a uma fonte de calor. Qual foi essa fonte de calor? O sol. Porém, essa variação de temperatura, né, para que chegue a 100 graus Celsius e comece a evaporar, ela é mais lenta. O tempo é maior do que quando eu uso a minha fonte lá do fogão. Deu para entender? Bom, então, esse processo de vaporização, né, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí eu tenho outro processo de transformação, que é a condensação. A condensação é o processo contrário da vaporização. Eu vou fazer a passagem, né, do estado gasoso para o estado líquido. Certo? Então, eu passo do estado gasoso para o estado líquido. Essas duas transformações vão ser de extrema importância para que vocês consigam entender o processo do ciclo da água, ou também chamado de ciclo hidrológico. Vamos lá? Bom, a gente já falou que o sol, ele vai ser de extrema importância para que a gente consiga fazer, né, todo o processo hidrológico. Aí vai dizer que se a gente não tivesse sol, a gente não ia conseguir fazer esse processo? Não. Assim como outros ciclos também vão depender, né, da presença do sol para poder fazer, né, para poder executar o seu ciclo. Mas aí a gente vai falar mais na frente. Bom, então vamos aqui, vamos iniciar, né, com a água. A água presente aqui no mar, eu vou fazer por etapas, tá? Mas no final vocês vão entender que ela vai estar aqui ao mesmo tempo. Certo? Então, tem aqui a água presente no mar, no rio, nos lagos, animais, tem aqui as nuvens, certo? Mas vamos por etapas. Vamos pensar aqui no mar. Então, com a presença do sol, né, com a presença do sol, esse mar, essa água que está aqui no mar, ela vai aquecendo. E à medida que ela vai aquecendo, ela vai evaporando, né? A gente já falou sobre isso. Quando eu estou exposta a uma fonte de calor, a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela passa por um processo de evaporação, porque é um processo lento, tá? Mas eu consigo passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor de água, ele vai se acumulando aqui na atmosfera e é o que vai formando as nuvens. Processo de evaporação, né? Vou formar as nuvens. Essas nuvens, em um determinado momento, são tão ligadas por vapor de água, né? Que acabam precipitando. O que é precipitar? Dentro da nuvem, vai ocorrer a condensação. Ou seja, dentro da nuvem, vai ocorrer a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. E aí ocorreu a condensação e essa condensação acaba ocorrendo em forma de chuva, ok? Então, vamos lá. Só para a gente repetir. O mar, ele foi exposto, né? Ele está exposto, falei, aos raios solares, né? Que vão omitar a temperatura aqui da água e essa água, ela começa a evaporar. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse vapor de água vai se acumulando e conformando as nuvens, né? A medida que esse vapor de água se acumula em um determinado momento ela está tão cheia, né? Que essa água em estado de vapor passa para o estado líquido. Processo que a gente chama de condensação. E aí, no estado líquido a água começa a sair dentro da nuvem. E é a precipitação, ou seja, é a chuva, tá? Porém, às vezes, isso não precisa acontecer aqui em cima do mar, né? Porque se vocês perceberam, ela saiu do mar, condensou e voltou para o mar de novo, tá? Quando a chuva ocorreu aqui em cima do próprio mar. Mas, às vezes, essas nuvens, antes de ocorrer a chuva, elas ainda conseguem se movimentar na atmosfera. E aí, ela pode vir, né? A condensar, a precipitar em cima de morros, de florestas, de lagos, de rios. Tá? E aí, ela condensou aqui, ó. E veio parar aqui no lago. Só que vocês lembram de lençóis freáticos, né? São lençóis, né? São estruturas abaixo do solo que contêm água. Então, esse lago aqui, através dos lençóis freáticos, pode fazer com que a água retorne para o mar. Assim também como o rio, né? Todo rio desemboca no mar. E aí, animais fazem o uso dessa água, né? Para fazer a ingestão. E eu falei para vocês que boa parte do corpo dos seres vivos é formado por água, né? Principalmente os seres humanos, principalmente os animais. Só que existe um processo pelo qual a gente passa que a gente também consegue liberar água. É o processo de transpiração. Quando a gente aumenta a nossa temperatura corporal, né? A gente está fazendo atividade física, por exemplo. A gente começa a correr, a se exercitar. Essa água, a gente aumenta a temperatura do nosso corpo interno, temperatura corporal interna. E, claro, a gente acaba aumentando a temperatura da água presente no nosso corpo. E aí, né? A gente, para manter, né? A nossa temperatura, a gente começa a eliminar essa água em forma de gotículas de água na superfície corporal, que é o chamado de suor. Esse processo é chamado de transpiração. Então, quando essas gotículas de água ficam em cima da superfície corporal, né? Do nosso corpo, depois de um tempo a gente percebe que a gente secou. Por quê? Porque a gente expôs essas gotículas aos raios solares que aqueceram elas e elas evaporaram. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando chove na pista. Depois, em um determinado tempo, está tudo seco. Por quê? Porque aquela pista ali, aquela rua, ela está exposta também aos raios solares que aquecem aquela água em fase em que ela passe do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, aqui, os animais transpiram, as plantas também vão transpirar e vão liberar água aqui num formato de vapor. Esse vapor, ele fica, esse vapor, ele fica preso aqui nas nuvens e depois é eliminado, né? Na forma de chuva. Aqui a gente tem a água que passa, né? Como já falei para vocês, do lago para o mar e novo. Mesma coisa vai acontecer com os rios. Epa! Bom, ele separa, né? Em pequeno e grito de ciclo, tá? Mas, é a mesma coisa. Só para a gente poder, didaticamente falando, separar. Transpiração, né? Que eu já falei para vocês. Transpiração e respiração de plantas e animais também fazem com que ocorra a liberação de água e essa água, ela evapora, vai ficar lá, acumulada nas nuvens até que ocorra a condensação e a água retorne para tudo aqui, tá? Para o mar, para o rio, para o lago. Bom, aí a gente fala um pouco, né? Da poluição, poluição de rios, de lagos, de mares, né? Que a poluição, por meio de esgoto, ela leva, né? Ao, a contaminar rios, lagos e mares e o que pode desencadear um processo, né? De matança de animais, já que a água é tão importante para os seres vivos. E aí, né? Um pedido para que a gente cuide da água, a gente tenha maneiras de preservar a água, tá? Já que ela, mesmo em ciclo, aí ela é um ciclo, ela vai voltar, né? Para a gente, volta. Só que isso requer um determinado tempo, não é assim, tá? E o consumo da gente é muito maior, é muito mais abundante, né? Do que o ciclo como um todo. Ok? Bom, vamos passar agora para o ciclo do carbono. O carbono também é uma substância química. muito importante para os seres vivos. Eles compõem uma grande quantidade de moléculas essenciais para os seres vivos, como proteínas, lipídios, carboidratos, né? Tudo são elementos, tudo são substâncias que a gente adquire através da alimentação. Então, a gente vai começar aqui através do CO2 atmosférico. A gente tem aqui o CO2, é o gás carbônico. onde a gente vai ter o carbono e o oxigênio, tá? Então, a gente encontra o gás carbônico presente na atmosfera. Esse gás carbônico, ele vai ser absorvido pelas plantas, né? Através da respiração das plantas. As plantas, elas fazem o processo de respiração contrário ao nosso. A gente, os seres humanos, os animais, a gente absorve o oxigênio e libera gás carbônico no nosso processo de respiração. As plantas, elas fazem o contrário. Através da fotossíntese, né? Um processo do qual ela vai adquirir energia e também fazer a respiração. Ela absorve o gás carbônico presente na atmosfera e libera para a gente oxigênio. Certo? Bom, as plantas, elas vão ter, elas vão absorver o gás carbônico através da fotossíntese, como eu já falei. Além disso, herbívoros, né? São animais que se alimentam de plantas, também vão acabar absorvendo esse carbônico. Por quê? Porque se o carbônico vai ficar presente nas plantas e eles vão se alimentar das plantas, automaticamente esse nutriente, esse elemento passa da planta para o animal. O animal, ele vai defecar, né? Ao defecar, fazer excretas, vão ser ou defecar, produzir excretas ou vir a óbito, tá? Ele vai ser decomposto, assim como as plantas, por bactérias e fungos, que ao decompor, né? Libera também gás carbônico. Ou, ele consegue também fazer a eliminação desse carbono através da sua respiração. Como ele é um animal, ele absorve o oxigênio na respiração e libera gás carbônico. Ok? O ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele vai ficar um pouco mais em detalhes, tá? A gente também vai encontrar o nitrogênio na atmosfera. O nitrogênio, ele é o gás em maior abundância na nossa atmosfera. Ele ocupa cerca de 78% dos gases atmosféricos. E, eles também vão ser fixados, né? Pelas plantas, mas não através da respiração das plantas. E sim, através de bactérias que eles vão ter nas raízes. As plantas possuem bactérias nas suas raízes que vai fixar o nitrogênio. Certo? Então, a gente possui na raiz, né? Nódulos, que são acúmulos de bactérias fixadoras e elas vão absorver o nitrogênio. Quando? Opa! Opa! Passou direto aqui. Aqui, tá? Depois eu volto para o efeito estúdio. Aqui. Quando elas absorvem esse nitrogênio, né? Esse nitrogênio passa por uma transformação que as bactérias realizam e se transforma em NO3, que é a molécula de amônia, tá? Mas o nitrogênio ele continua aqui presente. Essa molécula de amônia ela pode ser absorvida por algumas plantas e vão servir de alimento para animais herbívoros que vão fazer excretas ou podem morrer e vão ser de novo decompostas por bactérias que mais uma vez, ó, transforma esse nitrogênio em amônia. ou eles podem seguir um outro curso e bactérias nitrificantes transformam a amônia em outra substância que também contém nitrogênio que é chamada de nitrito. Esse nitrito, né? Ele passa por um processo de nitrificação que vai ser feito por uma bactéria específica chamado nitrobacter. Essa nitrobacter transforma o nitrito em nitrato. Esse nitrato, ele também pode ser absorvido por raízes de plantas ou ele pode passar por um processo, né? Realizado por bactérias desnitrificantes, ou seja, que vão fazer o processo oposto e vão transformar o nitrato em nitrogênio. Então, vamos lá. Eu quero que vocês percebam que dentro de um ciclo eu posso ter várias ramificações, tá? Eu posso fazer com que esse elemento ele fique circulando em várias áreas. Vou repetir. A gente tem aqui o nitrogênio atmosférico, gás presente na nossa atmosfera. Esse gás, ele vai ser assimilado por plantas, mas não através da respiração e sim através das suas raízes que contém bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Essas bactérias, elas vão fazer com que esse nitrogênio passe, né? De nitrogênio para amônia, NO3. Essa amônia, algumas plantas não são todas, elas podem absorver essa amônia. se for absorvida por essas plantas, né? A amônia vai ser consumida por alguns herbívoros. Esse herbívoro com a amônia pode eliminá-la através de excrementos ou ele pode morrer, né? E sendo composto por bactérias que vão devolver essa amônia para o solo. Ou pode seguir outro caminho, né? Bactérias chamadas de nitroções podem transformar a amônia em nitrito. Esse nitrito, né? Ele não é absorvido. Você pode ver que ele não é absorvido por nada, nem por planta, nem por animais, nada. Para ele voltar para o ciclo, ele precisa passar por um processo chamado nitrificação, que é realizado por uma bactéria específica chamada nitrobápida. Essa bactéria faz com que esse nitrito se transforme em nitrato. Esse composto, sim, vai ser absorvido por outras plantas e passado, né? Para animais que podem devolver excrementos ou morrer e ceder compostos por bactérias e volta de novo a ser amônia. Ou ele pode, né? ser utilizado por bactérias desnitrificantes fazer o processo contrário da nitrificação. A nitrificação fez com que se transformasse em nitrato e a desnitrificação faz com que o nitrato seja passado de novo para nitrogênio. E vai estar lá presente de novo na atmosfera e continua todo o ciclo. Ok? Aqui, atenção, a imagem, para mostrar para vocês os nódulos das bactérias presentes nas raízes de algumas leguminosas. Tá? Bom, aqui eu tenho um esquema mais simples, podemos assim dizer. Eu tenho nitrogênio aqui na atmosfera que ele vai ser fixado pelas raízes de plantas, né? Através de bactérias fixadoras que transformam esse nitrogênio em amônia. A amônia, ela vai ser transformada em nitrito. O nitrito vai ser transformado em nitrato que é absorvido, né? Por plantas também, né? Assim como a amônia. Quando é absorvido por plantas, esses animais que se alimentam dessas plantas vão adquirir esse nitrato e podem eliminá-los de volta para o solo através da excreção ou através da sua morte, né? Onde as bactérias vão decompor e vão transformar esse nitrato de novo em amônia. E aí, ela pode repetir o mesmo ciclo aqui, ó. Ou, esse nitrato ele pode passar por um uma desnitrificação, né? E ele volta de novo a ser nitrogênio. Ok? Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio ele é bem parecido com o ciclo do carbono, tá? A gente utilizava o gás carbônico, né? Como início e aqui a gente usa o oxigênio presente na atmosfera também como início. Então, a gente tem aí o oxigênio presente na atmosfera ele é usado na respiração tanto dos animais, né? Eles vão ser usados no processo de inspiração e no caso das plantas ele vai ser formado através do processo de expiração. Ele vai ser utilizado no processo de expiração. Bom, então, esse esse oxigênio através do processo de respiração ele libera gás carbônico, né? Ok? A gente inspira oxigênio e elimina gás carbônico que vai ser utilizado lá no ciclo do carbono utilizado pelas plantas. O oxigênio atmosférico é usado na respiração animal e libera gás carbônico. Esse gás carbônico é utilizado na respiração da planta e depois libera aqui oxigênio de novo, tá? Mas vamos seguir aqui esse caminho. Então, lá na respiração animal ele é utilizado e o animal ele também transpira. então, esse oxigênio ele volta para a atmosfera através de vapor de água, tá? Oxigênio aqui, ó. Essa água ela condensa, né? A gente já viu ela condensa e volta aqui na forma líquida que vai servir de substâncias para animais e plantas. Mas aí você está falando de água, tá, minha gente? Mas é porque o oxigênio ele está presente na molécula de água, tá? Então, eu também posso tirar ele da água, ok? Os peixes, por exemplo, os peixes eles fazem a absorção do oxigênio através da água, certo? Então, aqui, ó. eu tenho oxigênio atmosférico voltar, tá? Oxigênio atmosférico que vai servir na respiração dos animais. Esses animais eles transpiram e liberam oxigênio na molécula de água em forma de vapor, claro, né? Está transpirando. Essa água ela condensa e ela volta na forma líquida que vai ser absorvida por plantas e consequentemente por animais que se alimentam dela. No caso de morte tanto da planta como do animal micro-organismos decompositores fazem a absorção do oxigênio e liberam aqui, ó, na forma de transpiração do solo, né? O solo é úmido. Ou essa planta ela pode fazer a transpiração onde ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Ok? Bom, o ciclo do fósforo o fósforo ele é de extrema importância porque ele compõe, né, uma das principais moléculas do corpo dos seres vivos que é o DNA. A gente precisa do fósforo para poder ter essa molécula de DNA. Ele é encontrado principalmente em rochas sedimentares marinhas, né? Ele é encontrado na fórmula de fosfato, certo? O que é que vai acontecer? Essas rochas elas sofrem a ação do intemperismo. Não sei se vocês lembram dessa palavra. Intemperismo são fenômenos né? Naturais que acontecem e que vão soltando partículas de rochas. Ou seja, vento, ondas, chuva entra em atrito, entra em contato com as rochas sedimentares e fazem com que elas liberem partículas decompõem essas partículas e acabam liberando o fosfato. Então aqui a gente tem a ação da chuva né? Que faz a decomposição das rochas e libera o fosfato. Esse fosfato ou né? Na decomposição lá das plantas animais que também possui o fosfato esse fosfato ele vai ser liberado né? E ele decoem para a água ok? lá na água ele vai se sedimentando né? Essas partículas de fosfato vão se sedimentando umas sobre as outras e vão formando novas rochas sedimentares que em algum determinado momento vão ficar expostas de novo e vão passar pelo mesmo processo de intemperismo ok? Então passou pelo processo de intemperismo essa essas rochas liberam o fosfato ou o fosfato também é encontrado em plantas e animais que ao morrerem e serem decompostos também liberam fosfato para o solo esse fosfato ele acaba indo para a água né? Vai se sedimentando e vai formando novas rochas com o fosfato que um belo dia ficam descobertas e passam por todo o processo novamente E aí eu tenho uma frase né? do Lavoisier que diz que aqui né? na nossa natureza nada vai se criar nada vai se perder tudo vai se transformar pessoal a gente não tem como ah, vou tirar a água daqui agora não, não vou tirar a água se a água desapareceu né? lembrando lá do caso da panela que a mãe bota no fogão se a água desapareceu daquela panela ela não sumiu eu não perdi tá? eu apenas transformei ela para outro estado né? físico ela foi do estado líquido para o estado gasoso certo? do mesmo jeito que eu pegar uma caçamba de gelo né? encher com água que está no congelador eu criei ali eu fiz ali um processo químico no qual eu transformei água do estado sólido do estado líquido para o estado sólido eu não fiz nenhum processo químico eu fiz um processo físico eu mudei a composição química daquele elemento não ele não deixou de ser água certo? eu apenas mudei o seu estado físico então o que é que a gente leva né? que na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma desses gases desses gases que a gente falou carbono e nitrogênio principalmente né? eles são responsáveis principalmente o carbono tá? eu vou voltar aqui eles são responsáveis por um efeito que a gente chama de efeito estufa principalmente o gás carbônico tá? o gás carbônico ele é considerado um um gás estufa né? ele também aqui ele pode se transformar em monóxido de carbono que é o CO dióxido de carbono que é o gás carbônico e esses gases eles são chamados de gases estufas e o que é o efeito estufa sentido aqui na nossa na nossa atmosfera né? pra gente o sol ele é de seus gases solares ok? porém essa radiação só uma parte dela vai passar a atmosfera e vai ser absorvida pela superfície terrestre e vai aquecer a superfície outra parte vai ser refletida por quê? o gás oxigênio quando a gente utiliza três moléculas de gás oxigênio a gente passa pra um outro gás que é o gás alzânio e eu acredito que vocês né? lá no sexto ano vocês lembram que a gente falou sobre a camada de ozânio a camada de ozânio é uma camada de gases né? que faz como se ela fechasse a superfície né? da atmosfera terrestre e ela impede que todos os raios que vêm pro nosso planeta ultrapassem e sejam todos absorvidos pela atmosfera o que daria um aquecimento muito alto pra terra então o fato da gente não aquecer totalmente né? não aquecer assim grandes temperaturas é devido a camada de ozânio que fazem com que metade desse metade ou boa parte desses níveis solares sejam refletidos sejam mandados de volta pro espaço só que se já acontecia né? nova reflexão aqui ó agora se tornou uma coisa mais comum né? porque a gente tem um buraco na camada de ozônio a medida que a gente tem um buraco na camada de ozônio né? essa camada protetora ela abre espaços e ao ter espaços esses raios passam com a maior incidência por isso que de uns tempos pra cá a temperatura do nosso planeta vem aumentando gradativamente né? devido a destruição da camada de ozônio e essa destruição acontece por causa de que? por conta desses gases estufa por conta desses gases que são liberados em grande escala de uns anos pra cá que gases seria esse? o monóxido de carbono como eu falei pra vocês ele é aquele gás lançado por motores de carros por exemplo é um gás que ele é resultado da combustão da gasolina então quando a gente utiliza o carro e ele libera aquela fumaça ali no cano de escape a gente tá liberando realmente monóxido de carbono e esse gás ele vai pra nossa atmosfera destrói a camada de ozônio que faz com que mais raios solares entrem na nossa atmosfera né? e além disso ele se acumula aqui na atmosfera e faz com que o raio solar que era pra ter sido refletido ele reflita novamente pra dentro da atmosfera então vou explicar melhor pra vocês a gente tem na nossa superfície né? da atmosfera uma camada de gases O3 que é chamada de gás ozônio essa camada faz com que a gente absorva apenas o essencial dos raios solares apenas o necessário né? imagina se a gente não tivesse essa camada protetora todos os raios que fossem enviados do sol todos seriam absorvidos ou seja a gente teria uma temperatura aqui muito alta então devido a essa camada graças a essa camada né? de ozônio a gente apenas recebe uma parte né? apenas a parte essencial de raios solares porém com o passar dos anos né? as indústrias né? os automóveis foram se aperfeiçoando e gases poluentes foram sendo mandados pra atmosfera certo? e aí esses gases eles têm duas funções uma eles conseguem destruir né? eles conseguem abrir espaços na camada de ozônio e esses espaços fazem com que entrem uma quantidade maior de raios solares o que de uns anos pra cá aumentou a temperatura do nosso planeta além disso esses gases chamados de gases estufa gases poluentes eles causam um como é que eu posso dizer? eles causam um ai me fugiu a palavra minha gente ai eles causam menina fugiu eles causam uma mudança climática eles causam uma uma condição climática diferenciada eu vou criar aqui o que a gente chama de efeito estufa porque os raios celulares vêm e eram pra ser refletidos porém eu tenho uma quantidade tão grande de gases poluentes de gases estufas que eles impedem a saída né desses gases que foram refletidos então quando esses gases são refletidos e tentam voltar pro espaço batem na camada dos gases estufa e retornam pra atmosfera e ai fica aquela sensação né de calor de mormaço que a gente tem se a gente lembrar a efeito estufa se a gente lembrar aquelas estufas que vêm em coxinha ela tem a função de que? de manter aquilo ali quente então esse efeito estufa esses gases estufa eles fazem com que a atmosfera né retenha o calor fique com o calor aprisionado aqui e ai a gente tem uma sensação térmica uma temperatura muito maior foi clara? eu pra entender? né então assim a gente precisa regular né de acordo com quando a gente viu agora os ciclos biogeoquímicos a gente percebe que toda interferência humana na poluição atmosférica na poluição da água vai interferir nos ciclos biogeoquímicos e percebam que em todos os ciclos né todos os elementos são de grande importância pros seres vivos pros animais pras plantas pros seres humanos então a medida que a gente causa né uma desorganização nesses ciclos a gente poluindo os rios poluindo os lagos poluindo os mares liberando gases poluentes né a gente acaba né tendo uma visão de que lá no futuro né no futuro não tão distante até porque a gente já tá passando por isso a gente vai ter consequências enormes catastróficas né porque com isso aqui ó com isso aqui a gente já falou de destruição da camada de ozônio a gente já falou de efeito estufa aumento da temperatura né global do nosso planeta quando a gente aumenta a temperatura a gente tá mais exposto aos jogos solares que podem gerar câncer de pele né o que faz com que o aumento da temperatura derreta as calotas polares essas calotas polares ao derreter elevam o nível dos oceanos o que pode causar mais na frente né inundações então percebam que todos esses ciclos eles a gente tem eles são extremamente importantes pra gente mas a gente também tem noção direta né na preservação desses ciclos então uma questão agora né de conscientização é que a gente mantenha né padrões de preservação da água dos rios dos lagos dos oceanos das plantas tá pra que todos esses ciclos desses elementos tão importantes continuem existindo né e formando moléculas de seres vivos de maneira geral tá a gente fala um pouco no livro né ele traz os ciclos traz as imagens fala sobre poluição ambiental que a gente já falou aqui fala poluição do ar poluição da água tá ele fala de um processo chamado de eutrofização esse processo é quando a gente é quando a gente acaba lançando esgoto não tratado né na água acaba indo muitos detritos né muitas substâncias e aí ocorre aumento de algas né essas algas elas vão consumir o oxigênio né no local e acaba diminuindo a quantidade de oxigênio disponível pra outros seres então as algas elas se desenvolvem elas se reproduzem em grande escala né por conta da presença desses detritos em substâncias que vão conter nitratos que vão conter fosfato e aí elas acabam se desenvolvendo rapidamente e claro né algas e plantas se utilizam de oxigênio pra fazer sua respiração então se dentro de um lago eu vou ter uma grande quantidade de algas né elas vão fazer a absorção de boa parte do oxigênio presente nesse lago e aí os outros seres que também precisam do oxigênio eles vão ficar sem oxigênio e vão vir a morrer tá esse processo chamado de eutrofização ele tá na página 358 tá do livro de vocês bom falamos também né da é o livro também traz a poluição do solo né através da erosão através do lixo e a gente acaba né despejando no solo sem uma separação né a gente sacode tudo no solo e o solo acaba absorvendo aquilo ali então imaginem voltem lá pro ciclo da água e lembrem dos lençóis freáticos então os lençóis freáticos eles são formados a partir da absorção da água que tá no solo aí imagina que nessa água que tá no solo né tem uma grande quantidade de lixo né com substâncias tóxicas vai ser absorvido vai contaminar os lençóis freáticos que vão lançar essas substâncias contaminadas pros lagos pros rios pros mares certo então vejam como a gente né tem uma grande participação nesses ciclos ok bom então a gente conclui assim o caderno um tá peço pra que vocês realizem as atividades do livro né do capítulo tá os jogos rápidos as atividades as tarefas eu vou especificar as páginas tá mas vocês já podem realizar e na nossa próxima aula a gente inicia o caderno 2 tá na próxima aula também a gente vai fazer a correção das atividades então para a próxima aula a gente corrige as atividades tanto da unidade 3 né que foram relações com os seres vivos e a unidade 4 que foi essa que a gente concluiu agora certo bom qualquer dúvida deixa eu sair aqui qualquer dúvida vocês falem comigo tá para a gente esclarecer certo e eu vou deixar aqui as páginas dos livros para vocês realizarem certo é interessante também vocês fazerem a leitura tá dessa parte de poluição de água de poluição atmosférica poluição do solo tá que vai servir de extrema importância para as próximas unidades ok bom dia para vocês beijo e até a próxima aula